Eu comecei as minhas expedições voando, eu sou piloto de avião, aos 22 anos eu tirei a carteira de piloto privado de aviões e fiz a minha primeira expedição, que foi a expedição aérea voando pelo Brasil, eu tive uma belíssima oportunidade de conhecer ainda melhor o meu país, já se passaram 5 anos e eu não me vejo morando num outro lugar, não me vejo tão breve, então por enquanto eu não me vejo voltando a viver em terra firme. O impacto que a gente tem no planeta é através do que a gente consome, da forma como a gente, do nosso estilo de vida, mas essencialmente dos bens que a gente consome. Eu estava no barco sem fazer nada e ainda dava para a gente viajar, pelo menos ali na Europa eu conseguia viajar e aí eu entrei num site desses de busca de tripulação para barcos. Eu não estava fazendo nada, falei, deixa eu ver se tem alguém precisando de um capitão, de um marujo, um marinheiro.